tem uma explicação que é a seguinte que o pedagogo fala que nem o Edgar Willings pedagogo suíço, bom pra caralho que eu sou devoto dele ele falava que tem ouvido harmônico ouvido melódico e ouvido rítmico tem músico que você percebe que prevalece alguma coisa por exemplo, o cara muito swingueiro que nem o Filó, Filó Machado bom pra caralho, tem um swing e dá perto o cara, bicho, prevalece o ouvido rítmico em primeiro lugar, o Arismar o Arismar Espírito Santo, swing incrível também tem bom gosto de harmonia, bom gosto de melodia mas será o Bill Evans, ouvido harmônico tá na cara, em primeiro lugar, harmonia não é um cara, sabe, swingueiro de música rápida com muito ritmo, Michel Camilo o contrário, muito swing então, quando a pessoa no teu caso, deve prevalecer o ouvido harmônico e não o ouvido melódico por isso que você acha mais difícil você deve ser do tipo da turma do ouvido harmônico que acho que é o meu também o meu caso também eu sou muito mais da harmonia que da melodia e do ritmo nem falar não sou músico de que prevalece a questão do swing, né não sou músico onde prevalece o ouvido rítmico bem que eu queria, né aliás, vou fazer o curso do Filó lá no Fica Dica Premium pra pegar essas batidas dele que são incríveis, bicho Filó é foda as batidas dele são demais aí dá pra melhorar o ouvido rítmico e aí dá pra beber